A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu vou atacar! Qual é a sua ordem? Preparado? Sim! Eu vou... Qual é a sua ordem? Preparado? Sim! Correto! Olá! Preparado? Caçador! Caçador! Sim! Caçador! Sim! Caçador! Sim! Qual é a sua ordem? Sim! Preparado! Correto! Qual é a sua ordem? Eu vou... Eu vou... Qual é a sua ordem? Correto! Preparado? Sim! Sim! Vou esquecedora! Sim! Correto! Sim! Correto! Preparado? Correto! Eu vou... Eu vou... Qual é a sua ordem? Correto! Correto! É salariada! Qual é a sua ordem? Sim! Qual é a sua ordem? Correto! Sim! Correto! Preparada? Correto! Correto! Caçador! Caçador! Qual é a sua... Caçadora! Correto! Preparado! Eu vou... Sim! Eu vou... Sim! Sim! Eu vou... Sim! Preparado! Eu vou... Sim 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 Correto Qual é a sua ordem? Sim Eu vou Sim Correto Eu vou Preparado Qual é a sua ordem? Olá Sim Caçador Qual é a sua ordem? Caçador Correto Vou escutar Olá Vou fazer Qual é a sua ordem? Sim Eu vou Sim Sim Eu vou Correto Sim Correto Preparado Sim Vou escutar Caçador Sim Olá Sim Vou fazer Sim Correto Sim Linha Sim Vou Sim Preparado Correto Olá Correto Qual é a sua ordem? Construtor Sim Preparado Sim Qual é a sua ordem? Eu vou Correto Olá Construtor Qual é a sua ordem? Assalariada Vou Linha doura Sim Vou executar Vou fazer Vou executar Correto Deja Correte Correto 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 Olá. Construtor. Sim. Construtor. Qual é a sua hora? Sim. Assalariado. Sim. Olá. Vou executar. Correto. Vou assalariado. Preparado? Preparado? Vou fazer. Sim. Caçadora. Qual é a sua ordem? Correto. Sim. Caçadora. Sim. Construtora. Qual é a sua ordem? Sim. Sim. Correto. Vou fazer. Caçadora. Olá. Preparada? Caçadora. Oh. Caçadora. Sim. Vou fazer. Caçadora. Sim. Caçadora. Sim. Caçadora. Preparado? Caçadora. Assalariado. Vou fazer. Correto. Vou fazer. Caçadora. Vou mais favor. Correto. Sim. Preparado? Correto. Atacar! Sim. Qual é a sua? Vou fazer. Caçadora. Vou escutar. Caçadora. Preparado? Caçadora. Preparado? Sim. Eu vou. Eu vou. atacar! I am sorry, Grieb. I may not steer. Atacar! O que é o fogo? O que é o fogo? I am? I am. Alô! Maneadora. O que é o fogo? Sim! Vou executar! Sim! Correto, vou caçador Sim, vou caçadora Preparado, caçadora Qual é a sua ordem? Caçador Correto, caçador Sim, vou fazer Preparado, caçadora Qual é a sua ordem? Sim Eu vou correto Olá, assalariada Preparado, linhador Preparado, correto Sim, correto Sim, vou escutar Vou fazer o linhador Qual é a sua ordem? Vou fazer Vou fazer Preparado, vou escutar Caçador Qual é a sua ordem? Sim, vou escutar Como é a sua ordem? Sim, vou mato Sim, vou mato Sim Qual é a sua ordem? Construtor Construtor Preparado, vou escutar Vou escutar Preparado, construtor Sim, caçador Caçador, linhador Qual é a sua ordem? Construtor Eu vou fazer Sim, vou fazer Sim Vou fazer Vou fazer Vou escutar Vou fazer Preparado, caçador Preparado, vou escutar Vou fazer Sim, vou fazer Sim Vou fazer Sim Vou escutar Qual é a sua ordem? Vou, vou, construtor Vou escutar Vou escutar Vou fazer Preparado, caçador Sim, caçador Vou forrendo Qual é a sua ordem? Vou escutar A sua ordem, corra, se for Olá Sim Sim Sim, vou fazer Vou fazer Vou, 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 sim Vou, vou, sim Vou, sim Vou, vou, vou fazer Vou, 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 fazer Vou, vou, escutar Sim Sim Vou, vou, escutar Sim Vou, vou, escutar Vou, vou, escutar Construtor Sim, vou, vou, fazer Sim 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 Preparado, pose Vou, escutar Vou, vou, fazer Qual é a sua ordem? Vou fazer, sim, vou fazer Sim, vou escutar, sim, sim Sim, cansador Sink, vou escutar, sim, vou escutar, sim Vou matar uma luta, cara, sim, vou lutar Vou fazer, sim, vou escutar, vou atacar, vou fazer, uma luta Sim! Vou atacar! Sim! Vou atacar! Uma luta! Vou ser! Vou fazer! Sim! Eu vou! Sim! Para você! Preparada? Vou executar! Sim! Sim! Construtora! Qual é a sua ordem? Qual é a sua ordem? Vou fazer! Qual é a sua ordem? Qual vou fazer? Olá! Construtora! Construtora! Preparada! Olá! Vou ajeira! Para a sua ordem! Sem uma! Sim! Sem uma! Sim! Sim! Essa variada! Qual é a sua ordem? Preparada! Vou executar! Vou fazer! Vou! Sim! Vou executar! Sim! 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 Pronto! Sim! Qual é a sua ordem? Vos de estrutura! Vos de estrutura! Vou executar! Atacar! Vos de estrutura! Sim! Vos de estrutura! Vos de estrutura! Vos de estrutura! Vos de estrutura! Sim! Sim! O luta! Preparando! twenty! Preparando! Tual stupid! Vou atacar! Vou fazer! Vou fazer! Sim! Caçadora! Vou fazer! Vou escutar! Vou... Vou fazer! Vou fazer! Super slam! Vos de nicho! Preparando! Vou escutar! Olá, forrageira. Olá, forrageira. Qual é a sua ordem? Olá. Sim. É salariada. Sim, vou fazer. Prevaleço, escutai. Vou fazer. Sim, vou fazer. Vou atacar. Sim. Prevaleço, escutar. Vou fazer. Sim. Prevaleço, vou atacar. Qual é a sua ordem? Sim, sim. Vou executar. Vou fazer. Sim. Preparado, alinhador. Qual é a sua ordem? Sim. A luta! Qual é a sua ordem? Sim. Vou executar. Sim. Vou executar. Vou atacar, sim. A luta! Sim. Vou executar. Sim. Qual é a sua ordem? Vou executar. Vou executar. Qual é a sua ordem? Qual é a sua ordem? Sim, sim. Vou executar. Sim. Construtora, a sua ordem? Sim. Construtora, vou fazer. Deslenhadora. Sim. Eu vou. Sim. Sim. Vou fazer. Sim. Forras, forrageira. Sou ferido. Não me posso mexer. Correço, vou executar. Vou fazer. Correço, a ordem. Sim, corre. Vou executar. Vou fazer. Vou executar. Por fim. Assaloreável. Qual é a sua ordem? Sim. Lenhadora. Sim, correto. Construtor. Permorável. Vou fazer. Vou executar. Forrageiro. Vou executar. Vou executar. Assaloreável. Espereável. Forrageiro. Qual é a sua ordem? Qual é a sua ordem? Caçador. Preparado? Caçador. Sim. Qual é a sua ordem? Vou executar. Sim. Vou escutar. Sim. Correto. Olá. Vou executar. Preparado. Qual é a sua ordem? Forrageiro. Olá, forrage... Sim? Sim? Sim! Vou escutar! Correto! Sim, vou escutar! Olá, vou fazer! Qual é a forrageira? Sim, forrageiro! Sim, forrageiro! Sim, forrageiro! Qual é a sua ordem? Forrageira! Preparado! Para o Marvofa, sim! Se vão, vão atacar! Para o Marvofa, vamos aí! Olá! Qual é a sua ordem? Vou fazer! Sim! Vou escutar! Vou escutar! Vou escutar! Vou fazer! Sim, sim! A luta! Sim, vou fazer! Vou atacar! Sim, vou escutar! Sim, vou fazer! A luta! Sim, vou fazer! Sim, vou fazer! Sim, vou escutar! Sim, vou escutar! Para o Marvofa, sim! Preparado! Construtora! Qual é a sua estrutura? Qual é a sua ordem? Sim, vou escutar! Vou atacar! Sim! Vou escutar! Sim, vou escutar! Vou escutar! Vou escutar! Sim! Vou escutar! Sim! Olá Olá Sim, construtora Olá Sim, vou fazer Corre, vou executar Sim, corre, sim Assalariada Sim, linhas assalariado Olá, banhadora Olá, vou executar, vou fazer Preparar a sua ordem Corre, forrageiro Preparado Sim, vou escutar, sim Vou fazer Sim Fora a sua ordem Vou escutar Vou свой Vou fazer Agora Vou PM Por favor Sempre Se for fazer, se for fazer 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 Preparado Linhador Preparado Construtor Sim, eu vou Qual é a sua ordem? Construtor Preparado Sim, sim, sim Vou executar, sim Vou fazer Começo a executar, sim Vou executar Vou fazer Se for fazer, se for fazer Olá, vou fazer Caçadora Caçadora Ah, sim Vou executar Construtor Sim Vou a linha preparada Sim Estou ferido Não posso mexer Sim Vou executar, sim Se for fazer, se for fazer Vou fazer, sim, sim, para a luta! Estou preparado. Bom, eu sou o outro. Olá, eu sou o senhor. Vou fazer, sim. Vou fazer, sim. Vou fazer, sim. Vou escutar, vou, sim. Já me sinto mais forte. Vou, sim, vou, sim. Vou escutar, vou, sim. Vou, sim, vou, sim. Vou, 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 vou atacar. Vamos, sim, vou, vou fazer. Vou, 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 vou atacar. Boa, sim. A luta! Sim, vou, vou, vou fazer. Sim. Olá, caçador. Boa, caçador. Para baralho? Sim, sim. Qual é a sua borda? Construtor. Olá. Sim, sim. Corre. Vou fazer. Corre. Linha do baralho. Qual é a sua borda? Olá. Linha do baralho. Ficou, cuacar! Caraca! Qual é a sua ordem? Construtora. Preparada. Olá, banhadora. Preparada. Assalariada. Sim! 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 A luta! Sim! Qual é a sua ordem? Construtor. Sim! Vou fazer! Luta! Lanhadora. Sim! A luta! Sim! Sim! Vou escutar! Vou fazer! Caraca! Sim! Vou fazer! Sim! Um, prazer! Sim! Un, prazer! Presente! Regarde! Currução! Sim! Um, prazer! Trabajamos! Está naia! É... Isso! Passamos! Entiremos! É... Construindo o brilho de novo Por mais uma variada de tudo Por mais uma vez Se eu escutar Quanto a esteja Construindo o brilho de novo Vou fazer Sim, você Vou escutar A luta Vou fazer Acá é sua ordem Sim, você Vou escutar Sim Vou escutar Sim Vou fazer Preparado Construtor Sim Qual é a sua ordem? Sim Assalariado Olá Construtora Sim Olá Construtor Preparado Vou escutar Assalariada Preparado Preparado Qual é a sua ordem? Sim Construtor Sim Vou fazer Vou escutar Sim Qual é a sua ordem? Eu vou Sim Qual é a sua ordem? Vou fazer Sim Qual é a sua ordem? Vou escutar Vou escutar Sim Vou fazer Sim Sim A luta Preparado? Olá Sim Vou fazer Sim Sim Com a sua ordem? Não é? Sim Vou escutar Sim Vou escutar Sim Vou escutar Boa, escutar! Boa, forma zero! Isso! 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 Isso. Boa, forma zero. Isso! Boa, forma zero! Boa, forma zero! Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.